Música Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio Deste fabuloso jogo Infamous Second Son, estamos aqui com o Delsin, estamos no lado mau Mas eu vou-vos dar sempre as duas opções De vez em quando vou jogar do lado bom, outras vezes vou jogar do lado mau Mas desta vez estamos aqui no lado mau e vamos na loucura Como podem ver ali no nosso radarzito Já está com a mira do sniper em cima de mim Temos ali aqueles pontos amarelos Que é os pontos que nós temos a atacar Ora, siga para bingo Está aqui mais um caramelo para executá-los, é o que eu vou fazer Eu gosto de executá-los Toma, pontapé no saco Ora, muito bem Não há aqui manada Será que íamos fazer mal neste gajo? Tumba Tumba Podes-te matar civis e tudo A gente pode matar tudo Assim que é giro Opa Olha, civil, toma Pima Pau Olha Olha, estás bom pá Não fujas Já fostes Uhuuu Espetáculo Onde é que está aquela cena? Ah, ok Lembrem-se de... Fónix que zero único sou Calma Calma Ah, por onde? Lembrem-se sempre de mandar isto abaixo E roubar aqui Os fragmentos Para podermos melhorar Aqui no nosso menu Ora, vamos então Melhorar O que é que temos para aqui? Explosão cinza já temos Podemos fazer este com 5 fragmentos Que é muito nice Eu só tenho um fragmento Vou talvez melhorar aqui o nosso tiro Parece-me bem Pronto, melhorei aqui um bocadinho o tiro Ora Espetáculo Vai, larga-te lá, Delsen Deixa de ser assim Ora, vocês como podem ver aqui Eu vou-vos mostrar Jesus, queria-vos mostrar aqui uma coisa Ah, estava a ser difícil Estão a ver aqui no mapa Este pontinhozinho Aqui, meio amarelo torrado É exatamente aqui esta conduta Como nós podemos fazer isto? Que é maravilhoso Lembrem-se que nos telhados Têm sempre aqueles Melhoramentos Se assim se pode dizer Aqueles fragmentos Já me mandei aqui mais um abaixo Vou para aqui Para já apanhar, olha Destrei o centro de comando Cá está Cá está É a nossa opção Toma Vamos com a chibata 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 na boca Mais um 360 Maravilhoso Também curtiu Também curtiu Delsen Também curtiu E já Por acaso ele tem razão Vamos Afimbar já nestes gajos Tumba Oh Aquilo que tinha poderes É impressão minha Parecia Parecia que tinha poderes Oh então pode ter sido impressão minha Oh tem aqui mais dois Toma De longe é um bocado difícil De longe é um bocado difícil Mas de longe é que se faz as cenas Ora Vou tentar afimbar já aquele Oh 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 Toma ponta bico na boca Está aqui um ajo aqui em cima Ai 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 Foi 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 Tumba Estou com pouca energia Ou seja Pouca cinza Está aqui mais um Toma mais um ponta bico na boca Móvel blindada Coberturas laterais Equipamento de comunicação em cima Marendes mais Bem Isto te interessa para nós subirmos aquela barrinha vermelha Do lado esquerdo Como vocês podem ver No canto superior esquerdo Eu estou a ver se encontra aqui Vou subir aqui qualquer coisa de fumo Para poder recarregar Mas está a ser um pouco difícil Talvez subir aqui outro telhado Pode ser que eu já queira alguma coisa Ora Então Eu passei por uma conduta Algures para quem Ah malhote Onde é que está aqui a conduta Onde está? Ah Chebatada Toma Já estás? Ah Não vou deixar de nada Está aqui uma conduta Já vi E vamos nós Telhadovski Não vejo aqui Não vejo aqui nada Ah está ali Nos telhados é que a gente apanha este fuminho Este fuminho bom Ora E vou então Tentar fazer um pulo Talvez Para ali Para ser espetacular Exatamente Águia da Delsin Estás Um Espetáculo Ora Se quero apesar para aqui não Vou ir para o telhado Perigo Entrar numa área restrita Eu entrei a dizer Oh oh Está aqui mais Vidinha da boa Mas está aqui um gajo em baixo Estava ali um gajo Vocês que podem ver ali no Ok acho que encontrei É uma caravana do caraças Com luz e coisas de metal em cima Toma Iá É isso mesmo Estruir os painéis sobre dentro Com o pulo de mobilidade O que é necesario ficará exposto Ok Destruir os painéis Percebi Oh De onde é que esta vez nem vi Está aqui em cima outro gajo Deixei-me primeiro matar este caramelo Já levou na boca Ai Não vejo mais nem UIIIIIII Jesus Fim cá para baixo Esta coisa não estava à espera Oh, sim! Parecendo que estava aqui alguém a disparar, uou, é assim que não vou lá, antes de mais estes gachos, estes caramelos, vou dizer refino faz já, uou, são muito difíceis estes gachos, ainda por cima estão sempre a disparar contra ti e eu sou muito mal no controlo, eu não tenho muito jeito para first person shooters com comandos tanto da ps como da xbox, sou muito a cox, vou apanhar aqui já o fumo, já vou poder descer, ué não sei se vou descer já, está aí lá calminha, toma, foi, próximo, ui, 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 não fuja esbelhote este está confiante, já foi o gosporco, estava confiante, uou, este aqui também não estava à espera, está aqui embaixo em cima, foi, vamos então agora com o cenário, descer lá para baixo, aeimba, o que é isto, ah está aqui mais um gacho, toma, incha, refinfa na rapaqueca, uou, 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 pum, ainda dá para refinfar, olha, executaio, eu sei, olha, e já vai assim, pum, três furgos, furgos para o país legal, ora, vamos soltar as caramelos, que eu sou muito a maluco, eu ajuto, vou te refinfar, mas ajuto, toma, ora, aqui mais alguém, ah estava aqui um gacho para ser refinfado, olha, pum, é trick, ora, o que mais, penso está tudo limpo, acho que está aqui um gacho, só drenar aqui um fragmento, olha a frente, soube muito bem, estou autentico macaco, ora, eles querem então, olha aqui mais, oi, amigo, toma, gritos e pontapés, estou a curtir, será que eu tenho de destruir isto? hummm, não deve ser assim, não deve ser assim, não deve ser assim, oi, nice, as câmeras de segurança mostram, deu pé onde te encontro, onde te encontro, exatamente, onde é que é a câmara de segurança? aquilo não é, pá, pensava que fosse uma câmara de segurança, mas, ah, só se está aqui próximo, oh, estão aqui duas, ah, estão, já eram, nice, maravilhoso, vamos destruir aqui o máximo de coisas que pudermos, amigo, pum, agora muito bem, ok, temos mais aqui, mais uma câmara, oi, câmara destruída, está ali já uma na curva, destruída, vamos fazer aqui, percação bocadinho, ora, secar aqui o fumo, ora, será que dá para trepar isto? uou, estou aqui um campeão, nice, nice, está ali outras antenas, não sei se está aqui que eu sei destruir, e tem aqui mais uma antena, também bem com os porcos, uou, ah, querias mais nada, querias mais nada, estás a pedir demais, velhote, dá para destruir tudo, isto é um espetáculo, o que é que temos de esperar aqui para dentro? não, não, não dá para destruir tudo, não dá para destruir quase tudo, vamos experimentar destruir as câmaras, amigo, apanhe isto, tumba corrente na boca, ora, cá está, ainda ali mais uma câmara à frente, há alguns por aqui, está uma câmara, onde é que ela está? está ali, já vi, olha aqui, vai subir uma foto, apau, acho que é bem na foto, e pimba, e vamos destruir tudo o que pudermos, ok, ele disse que tem pouca energia, então vamos subir pontilhode, para ver se sacamos, mais fuminho que é bom, está ali fumo, já estou a ver, vou fazer com um parkourzinho, e está, fumo aqui para a malta, e ora, antes de mais, deixa-me ver só aqui, o nosso objetivo, ora, muito bem, objetivo atual, ok, destrói as condutas laterais do centro de comando móvel, ok, as condutas laterais do centro de comando móvel, parece-me bem, vamos lá ver o que é que eles chamam de condutas laterais, será isto? deve ser isto, se calhar, e exato, será que é isto? vamos ver se é do outro lado também, ah sim senhora, destrói o núcleo, ok, e vamos então, levanta-te, e agora R2, dá-lhe, 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 refifa-lhe, vira-te, catra-pumba, uouu, será que isto é um boss? acho que prefiro os mais pequenos, estão mesmo a dar tudo o que têm, eu também, por causa, prefiro os mais pequenos, uou, 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 o que é que ele vai fazer? nice, melhoramento, vamos esconder-nos um pouco e fazer o melhoramento, ora, isto está, o que é que nós podemos melhorar aqui? temos aqui, dupla investida aérea, e a drenagem, nós temos, três pontos, de drenar fumo, por enquanto, penso que seja só, estas duas, vou se calhar drenar fumo, parece-me, que me vai dar mais jeito neste momento, e talvez, dar aqui mais um, um powerzinho, e vamos chegar por aqui pessoal, próximo episódio, vamos ter aquele grande fight-tunce, com aquele caramba, que estava ali, espero que tenham curtido, deixem o vosso like favorito, não se esqueçam de partilhar, nas redes sociais, com os vossos amigos, este, e os outros vídeos também, procuram também, no Facebook e no Twitter, basta procurar, CC Kobe, subscrevam o canal aqui no YouTube, deixem o vosso, belo feedback, terei todo o prazer em, conversar, e responder, às vossas perguntas, e para a semana, temos então, aqui mais, um episódio, deste belo jogo, infame, Second Son, daqui a tudo, chá pessoal, fui! PUNCHAP 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 PUNCHAP,